Pessoal, estou fazendo mais um vídeo aí do canal Mecânica em Ação Para mostrar aqui uma falha numa fielder, tá? Mostra aí, Felipe, acelera aí, vamos ver se... Olha só Estava falhando e sem potência, tá? Então a gente vai diagnosticar e verificar o que está acontecendo Dá um joinha para a câmera aí É, isso aí Beleza Vamos lá, Felipe, comece aí tirando as velas e os bicos, tá bom? Os bicos ou as velas que eu quero tirar? Pode tirar tudo Bico e vela Pessoal, as velas aqui estão em bom estado, tá? Estou verificando aqui Elas estão ok As bobinas também ok Então a gente está removendo os bicos Para poder fazer um teste na máquina e ver como é que está a situação deles Nós tiramos os bicos injetores aqui, as válvulas E vamos fazer o teste na máquina, tá? Eu tenho quase certeza que o defeito está nos bicos, tá? Isso aí acontece muito com o Corolla, tá? Ele não dá... o carro não dá muito problema Mas... Um dos defeitos que ele dá Que são um dos poucos defeitos que dá É entupimento nas válvulas injetoras Vai ter que fazer limpeza por ultrassom na máquina Para resolver o problema Vou colocar aqui para a gente ver como é que vai ficar As válvulas injetoras estão na máquina aqui de limpeza de bico, tá? Ela tem uns cabinhos de manobra Porque o conector é diferente Eu vou ligar a máquina aqui Para a gente ver a função Todas as funções do bico Então já com a regulagem aqui Já no automático Eu vou selecionar e começar o teste, tá? Olha os leds piscando Primeiro teste, o teste de estanquiedade da máquina Olha, já está dando um vazamento aqui, ó Na avidação do bico aqui Então eu vou ter que parar o teste O bico número 1, esse aqui, está vazando, tá? Vou começar ele novamente Prontinho Agora o teste de vazão, o leque, né? Ele acende um led atrás Prontinho Já dá para ver que tem uma diferença mesmo nos bicos, tá? Então a gente vai ter que fazer uma limpeza Para o ultrassom Para resolver esse problema aí Fazer o teste aqui agora Ela vai entrar no próximo passo Que é o teste automático Então Ela vai fazer o teste agora de De nível, né? Ela vai começar A pulsar os bicos E ver a medida que vai dar nas provetas, tá? Então está regulada a pressão já E é só aguardar o fim do passo aí E é só aguardar o fim do passo aí A diferença que está tendo no nível das provetas aqui, ó Tá vendo? O segundo bico aqui Está com uma diferença muito grande Então o que tem que fazer? A limpeza do bico injetor E fazer a equalização deles, né? Para que No final Todos os níveis aqui Ficarem iguais, tá? Então eu vou deixar a máquina terminar o passo aqui E mostrar A quantidade A diferença, tá? De nível Nas provetas aqui, tá? E aí, gente Aqui, ó Dá pra ver Acho que dá pra visualizar direito aqui, ó Está com 60 ml, tá? Primeira proveta A segunda Olha a diferença que está Está dando 47 ml A terceira proveta Está com 52 ml E a quarta proveta Está com 58 ml Então está tudo É tudo fora, né? Então a gente vai fazer a limpeza dos bicos Para poder estar resolvendo Esse problema aí Então vamos mostrar passo a passo aí Aqui, ó A máquina está fazendo a limpeza por ultrassom, tá? Aqui na cuba Os bicos mergulhados Pulsando A máquina trabalhando aqui Emitindo uma onda Dá pra sentir aqui a vibração Acho que colocar o dedo Até faz um ruído aqui Então o que acontece? O ultrassom Ele vibra Esse 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 reservatório aqui Que gera uma onda Dá pra ver ela direitinho aqui, ó Uma onda bem pequenininha aqui por cima Onde vem as microbolhas Fazer limpeza Geram as microbolhas Que estralam na cabeça dos bicos Estouram lá em cima E fazendo a limpeza Vamos fazer o teste na máquina, tá? Estou só aguardando O término do passo Para mostrar o resultado, ok? Onde vem as microbolhas E aí? 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 Agora arrancou rapidão o câmbio ali, viu? Tem, Jorge Arrancou É, jogou um Celta, né? Isso ainda é mais fácil, Celta Não tem vareta, não tem início É um barulho chato, hein? Pessoal, só mais uma vez aqui, ó O resultado, tá? 60 ml aqui Só o último tá com 57, tá? A gente vai fazer essa correção e botar os bicos no carro Já viu que melhorou muito, tá? Aqui, ó O resultado do serviço Os bicos limpos, tá? Acelera aí, Felipe Aí, ó A aceleração limpinha, tá? Então, aqui a princípio Sem nenhum problema mais, tá? Então, só lembrando Fazer a substituição do filtro Do filtro de combustível, tá? Vai dentro do tanque do carro Pra poder resolver esse problema Agora a gente vai fazer um teste de rodagem e ver como é que ficou Já vai E aí, gente, ó Tô fazendo um teste de rodagem aqui no carro Tô pegando uma subida Já vi que o carro ficou muito melhor, tá? Então Quando tu fazer verificação Que falha É bom tá colocando Scanner avaliando Como está a sonda lambda Se for uma falha que persistir Mesmo depois da limpeza dos bicos Tá verificando Fazendo teste de compressão do sistema Na linha Pra ver se vai acabar Passando no teste ou não, né? Então, com isso aí Usando essa linha de raciocínio Você chega no resultado Uma falha específica no cilindro Pode vir desde um De um simples problema aí Numa vela, bobina Até mesmo um cabeçote, tá? Então Esse aqui, no caso A gente viu que foi apenas Os bicos com problema Então fez a limpeza Vamos fazer a troca do filtro De combustível no tanque Pra não ir mais os resíduos E entupir o filtro As valzinhas todas lá na frente Pra resolver o problema De uma vez por todas, tá? Então é isso aí Espero ter avisado em alguma coisa Muito obrigado Tchau Tchau Tchau